Para a narrativa do BBB 23 é preciso eliminar o Cowboy. O Big Brother Brasil 23 vive nesse momento o maior embate da temporada até aqui. Mesmo que os participantes não saibam, a maior rivalidade está posta na mesa para que o grande público decida os rumos que o jogo pode levar. Já tem tempo que a falsidade do Cowboy que vem incomodando uma parcela dos telespectadores. Principalmente depois das falas problemáticas em relação à religião de Fred Nicasio. E para que a gente consiga acompanhar a partir de agora uma nova narrativa no programa. Até porque ninguém aguenta mais o mesmo assunto ser repetido desde a segunda semana, é preciso dar adeus ao Cowboy. Com a eliminação do Cowboy, a mansão de Curicica vai vir abaixo. Os participantes ficaram totos sem saber para que direção ir. Até porque a grande maioria já verbalizou que Cowboy não será eliminado nesse paredão. Muitos têm uma certeza absoluta de que Fred Nicasio será eliminado. Outro ponto interessante seria acompanhar o que que irá fazer dentro do jogo. Até porque se ela voltar a se aproximar de Fred Nicasio ficará na cara o tipo de jogo que ela tem. A amiga de Fredão fez a caveira dele para a metade da casa nesses últimos três dias. O jogo está estagnado na mesma narrativa chata e maçante desde a segunda semana. Envolvendo o sapato, Bruna e as informações que Fred omitiu do quarto secreto. Muitos têm uma plena certeza que Nicasio é o grande vilão. Principalmente sapato, e que Cowboy é o moço do coração mole. Muitos foram convencidos por que Gustavo Nicasio foi o grande traidor do grupo Fundo do Mar naquela treta envolvendo Cristian e que seu futuro já está afadado à eliminação. É preciso, urgentemente, um grande susto no elenco para que o jogo se encaminhe e possamos desfrutar de novas histórias. E aí, quem você eliminar? Lembrete, te espero nos passes de Splash Wall-E, toda terça, às 20 horas, lá no Twitter. Acompanhe BBB23 no YouTube de Splash. De segunda a sexta, ao vivo, você acompanha tudo sobre BBB23 no Splash Show, 13 horas, e no Central Splash, 18 horas. Um time especialistas em reality shows, encabeçados por Chico Barney, Aline Ramos, Lucas Pazin, Dieguinho Schwing, YAS Fiorello e Fefito te deixa por dentro de tudo que rola em Itapecerica da Serra. HTTPS, 2 pontos, barra barra, www.youtube.com.plashu.al